No gráfico é possível ver a evolução das exportações do agronegócio brasileiro. Lá na década de 80, o país configurava a sexta colocação, bem atrás dos Estados Unidos e um pouco distante da Alemanha. As exportações foram perdendo força, deixando o Brasil atrás de países bem menores, como Espanha e Itália. A retomada veio no início dos anos 2000. Aos poucos, as exportações do agronegócio foram aumentando. De acordo com a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em junho de 2022, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram a marca de 15,7 bilhões de dólares. O valor somado aos outros cinco meses do ano chega aos 79 bilhões no semestre. É um valor muito superior em relação ao mesmo período de 2021, onde a soma das exportações do agronegócio totalizou 61 bilhões de dólares. Ainda de acordo com a CNA, esse valor é cerca de 3,7 bilhões superior ao mesmo período do ano passado, ou seja, um aumento de quase 30%. Quando olhamos para o valor, percebemos que há uma alta muito expressiva. Porém, em volume, esse fator não é verdade, porque em 2021 exportamos 109 mil toneladas contra 110 mil toneladas em 2022. Isso mostra que, nesse ano, a gente teve um grande aumento do nível de preços, puxado sobretudo pela cadeia de insumos agropecuários. Ainda segundo a CNA, hoje o Brasil é o terceiro maior fornecedor de produtos agropecuários do mundo. Só que isso nem sempre foi assim. Se a gente voltar lá para a década de 80 e para a década de 90, a gente vai ver que o Brasil ainda dependia da importação de diversos alimentos e era importador líquido de produtos agropecuários. No século XXI, essa realidade mudou. Isso muito se deve à alta disponibilidade de terras e de recursos hídricos no Brasil, aliado à tecnificação do produtor e à melhoria das condições de trabalho no campo. A gente tem bastante progresso técnico ao longo desses últimos anos, com a introdução da mecanização em mais propriedades, o melhor manejo de pragas, uma melhor orientação no uso e aplicação de fertilizantes, que possibilitou que áreas de cerrado, por exemplo, pudessem se tornar áreas cultiváveis, devido à competência do produtor e à coragem do produtor em realizar novos investimentos nesse setor, que não é um setor fácil. Ainda segundo o boletim da CNA, o principal produto exportado esse ano foi a soja em grãos, que teve participação de 40,3%, atingindo a marca de 6,3 bilhões de dólares, um aumento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Os outros destaques são o farelo de soja, que atingiu 1,2 bilhão de dólares, carne bovina in natura, que atingiu a soma de 1 bilhão de dólares, a carne de frango também in natura, com 896 milhões de dólares, e o açúcar de cana em bruto, de 810 milhões de dólares. Um dos grandes motivos desse aumento ao longo dos anos, ainda de acordo com a CNA, é com relação ao cultivo anual numa mesma faixa de terra. Tudo isso possibilita que hoje no Brasil tenhamos um alto índice de produtividade no cultivo de grãos, por exemplo. Se compararmos a produtividade brasileira na produção de grãos, hoje, com a produtividade nos anos 70, observamos que a área cultivada aumentou apenas duas vezes, enquanto a produção aumentou em até seis vezes, mostrando a eficiência do produtor brasileiro no campo.